Oi gente, eu sou a Karen Furlan, fisioterapeuta aqui da Lumi Derma Estética Personalizada e hoje eu vim trazer para vocês um pouquinho de dicas importantes para cuidados com a pele no verão. Porque como agora em novembro, dezembro a gente começa com as temperaturas mais elevadas aqui no nosso estado, a exposição ao sol e ao calor também aumenta e a nossa pele tende a sofrer com essas alterações de temperatura, né? Então ela sofre no sentido de textura da pele e da coloração também, com a aquisição de novas manchas. Então hoje eu queria falar para vocês sobre três dicas importantes que a gente pode estar fazendo para o tratamento no verão. Uma delas é evitar tratamentos abrasivos, tratamentos faciais e corporais que sejam abrasivos, ou seja, o uso de ácidos que podem levar a uma maior descamação, alguns próprios peelings também com laser que podem levar uma maior descamação da pele e também podem aumentar consequentemente as manchas em vez de tratá-las, tá? A outra dica importante é sobre hidratação. Hidratação com água. A nossa pele precisa de água e existem alimentos que contém mais água como frutas, verduras e legumes e a própria água é muito importante para o nosso organismo. A terceira dica então vai para sombra e água fresca, como eu digo. Sombra por quê? Porque a gente precisa evitar aqueles períodos de maior incidência solar, onde os raios ultravioleta são mais fortes e estarmos preparados para isso com o fator de proteção, né? Um fator de proteção mais elevado do que geralmente a gente utiliza e também repassar esse filtro solar mais de uma vez por dia. Água fresca porque um banho de água mais fria, né? No verão, ele hidrata a nossa pele, tira o cansaço, ativa a circulação também e é bem importante porque a água fria tira o excesso de sebo da nossa pele, né? Evita com que a oleosidade daquela água quente que a gente usou durante todo o inverno seja formada agora no verão também. Então são essas três dicas importantes que eu tinha para vocês hoje. Até a próxima!